Olá, me chamo Jean Araújo Soares, bolsista do PIBIC UFMA, docente da Universidade Federal do Maranhão, Campus Grajaú, tendo como orientadora a professora doutora Antônia de Souza Leal. E nesse momento eu vou falar sobre o uso de extratos vegetais na síntese de nanopartículas de prata para o desenvolvimento de biomateriais com propriedades antibacterianas. O material utilizado neste trabalho foi extraído do tronco da árvore conhecida popularmente como piquezeiro. É uma árvore nativa do Brasil, especificamente das vegetações cerrado. Dessa mesma árvore pode ser extraído um óleo com alto potencial antioxidante e com aplicação na produção de alguns cosméticos cicatrizantes. O óleo da polpa também pode ser usado no tratamento de bronquites, pode ser usado também como um antifúngico e como um tonificante. Na imagem vocês podem ver a foto de um piquezeiro localizado nas proximidades da UFMA. Bom, qual seria o objetivo deste trabalho? Este trabalho deu como objetivo o estudo de nanopartículas de prata usando materiais provindos ou oriundos do nosso cerrado brasileiro, como nesse caso é o PQI Caracá Brasilhense, analisando suas propriedades e grupos de metabólicos secundários presentes no extrato por meio de testes como triagem e fitoquímicas. E como se deu a metodologia deste trabalho? Primeiramente, o material foi extraído, de modo que não prejudicasse ou causasse danos à árvore. Extraído o material em torno de 160 gramas, foi levado para o laboratório da UFMA e passado por alguns processos como limpeza, retirando alguns resíduos ásperos do extrato, logo após o processo de secagem para depois ser triturado, e logo após o processo de maceração, com concentração de 100 gramas de extrato com 15 ml da solução entonol PA. Em seguida do processo de maceração, foram realizados testes de triagem fitoquímica, ou seja, prospecção fitoquímica, os quais são compostos por oito testes, testes de saponismo mídica, polissacarídeo, fenocetanídeos, açúcar exedutores, alcaloides, ácidos orgânicos, flavonoides e esteroides tritepenóides. Estes testes têm como objetivo descobrir ou analisar quais os grupos de secundários metabólicos presentes no extrato, no caso extraído do tronco da árvore do pequi. Ao todo, são oito testes. Porém, apenas três testes deram positivo, para saponismo mídico, fenocetanídeos e alcaloides. Diante disso, foi possível observar que o pequi possui uma gama de benefícios para a saúde, sendo usado como antioxidante, como antifúngico, e também na produção de alguns cosméticos cicatrizantes. Bom, neste trabalho, foi realizado utilizando a casca da árvore do pequi, o qual foi colhido e realizado teste no laboratório da Universidade Federal do Maranhão, em Grajaú, para a identificação de metabólicos secundários presentes no extrato. E como pode perceber, apenas três das classes de metabólicos tiveram resultado positivo, para fenocetanídeos, alcaloides e saponinos pulmítica.